Olá, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Sou eu, Fatima Lima, com você neste domingo, trazendo aqui o programa Encontro com as Paróquias. A gente sempre traz para você aqui a importância desse programa, que é conhecer a nossa Arquidiocese. A gente vai visitando as paróquias, as várias realidades também que estão dentro da nossa Arquidiocese. Nem sempre são as paróquias, mas são pessoas, sacerdotes, que com a sua vocação, com o seu sim a Deus, faz um trabalho para além das paróquias e que a gente também faz questão de fazer com que você possa conhecer, porque é a extensão da nossa igreja em várias realidades. E hoje a gente vai conversar. O meu convidado, ele nasceu na Polônia, uma cidadezinha chamada Dufo. Depois ele pode falar melhor sobre essa cidade, enfim, depois para onde ele foi. Vai que eu erro, melhor não tentar. No dia 8 de agosto de 1969, foi quando ele nasceu. Fez seus estudos no Seminário Maior da Arquidiocese de Cracóvia e mestrado na Pontifícia Academia de Teologia, também em Cracóvia, sendo ordenado sacerdote no dia 14 de maio de 1994. Chegou ao Rio de Janeiro em 2000 como missionário diocesano, fideidono, acredito que eu pronunciei correto. No dia 4 de dezembro de 2019, foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, recebendo no dia 25 de janeiro de 2020, a ordenação episcopal na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Além de bispo auxiliar desta Arquidiocese, ele também exerce a função de vigário geral da Arquidiocese do Rio, bispo referencial do Vicariato Episcopal de Santa Cruz, bispo referencial do Ministério da Consolação e Esperança, também do apostolado de oração. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, também da sua história vocacional, e com muita alegria que eu recebo aqui no programa, Dom Tiago Standislau. Seja muito bem-vindo, sua bênção. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria de estar contigo e, claro, com todos os ouvintes da Rádio Catedral. Então, é bom bater papo, conversar, que se ainda isso serve para uma inspiração, como uma inspiração para outras pessoas, acho que vai valer essa nossa conversa. Dom, a gente sabe que Tiago foi o nome que o senhor escolheu aqui no Brasil para ser chamado até pela facilidade também, né? Mas o nome do senhor, polonês, obviamente, é outro, não é isso? É outro, sim. Eu vou pronunciar bem devagar, para que você possa aprender, quem sabe, né? Então, os ouvintes possam ter a experiência com uma curiosidade desta, que é o nome Zdzisław Stanisław Błaszczyk. Esse é o meu nome verdadeiro. Eu brinco que Tiago é o meu nome artístico, né? Que eu, chegando para o Brasil, logo percebi que não tenho muita... Que não vai dar certo o meu nome verdadeiro, que isso vai gerar realmente muitas confusões. Então, eu pensei, vou escolher o nome do padroeiro do dia, quando eu cheguei para o Brasil, no calendário da Polônia, se comemorava, bem-aventurado, Jakub Szczemie, que seria um bispo do Tiago, e que, bem-aventurado, e que, a partir deste dia, então eu vou assumir este novo nome para a nova etapa da minha vida. E assim começou a história do padre Tiago no Brasil polonês. O senhor já está há alguns anos aqui no Brasil. Como o senhor... Como que foi vir para o Brasil, assim? Que momento da sua história, da sua vida, o senhor decidiu que viria para o Brasil? Ou a igreja o chamou para estar aqui? Sim. Então, já no seminário, eu fiquei atraído por um trabalho que seria um trabalho além daquilo que é comum para a vida de um padre diocesano. Como eu entrei no seminário diocesano, tive, assim, uma experiência com os padres da diocese, minha paróquia foi uma paróquia com os padres diocesanos, né? Mas descobri no seminário a existência das missões. E o que exatamente chamou a minha atenção é ir participando nas reuniões do grupo que se chamaria, como se fosse um circo missionário, né? Circo missionário. E eu comecei, assim, a olhar essa realidade e senti no coração que realmente é um desafio maior, mas é uma coisa que não que me trazia uma preocupação ou pensamento, não. Isso é mais difícil. Ao contrário, isso me, de alguma maneira, atraía, né? Esse desafio, essa dificuldade, talvez é porque gosto das aventuras. Então, eu pensei, de repente, que isso seria uma experiência, assim, assim, diferente ainda, atendendo, e aqui também destaco que, sem dúvida, grande importância para mim era também a pessoa do próprio Papa João Paulo II e dos incentivos dele, né? Dirigidos aos padres e seminaristas da Polônia, por ocasião das visitas dele. E sempre retornava ao assunto dos lugares no mundo onde faltam os sacerdotes. E, graças a Deus, naquela época, tanto Polônia, de modo muito especial também, arquidocês da Cracóvia, tinha um número muito bom de padres. Continua, tendo, hoje, diminuindo vocações, mas ainda o número é muito bom. Então, ele falava aqui, para que nós pensamos de dedicar alguma parte da nossa vida sacerdotal servindo numa igreja onde faltam os sacerdotes. Então, eu senti que isso é como se fosse para mim também, de uma maneira especial, e, com isso, esse meu envolvimento nesse trabalho, né, com esse grupo missionário, né, isso só fez de eu olhar essa possibilidade de uma maneira mais real, como, quem sabe, talvez um plano. E, com o tempo, isso se afirmava dentro de mim, até num certo momento, antes de receber a ordenação diaconal, eu, numa carta que se escreve ao bispo pedindo a ordenação, eu coloquei que, numa parte da minha vida sacerdotal, eu gostaria de oferecer um trabalho missionário na Tanzânia. É isso que eu escrevi. Foi assim, né, comecei, depois foi ordenado, né, e, ouviu ela, era já conhecido para todos os padres, a se sabiam. O senhor não distribuía na Tanzânia. Não, não. Mas, exatamente, ficou muito claro para nós, né, como o bispo tratava essa questão dos padres que gostariam de trabalhar fora da dióxia. E algumas direções ele não deixava. Falava, não, não precisa ir lá, nem aqui, nem ali. Mas, uns lugares que ele permitia, era, por exemplo, Tanzânia. Então, eu coloquei na cabeça aqui, e eu vou lá, mas, também, para o outro lado, sabia que o bispo não deixava um padre novo, recém ordenado, sair em missão. Ele falava sempre, quem vai, pode pensar, mas tem que, primeiro, ganhar alguma experiência na Polônia, no trabalho, assim, para poder, depois, realmente, ir para algum outro lugar. Então, eu não sabia que, nos primeiros momentos, não entraria ao assunto. Então, na verdade, depois de cinco anos de trabalhar na Polônia, aí retornou para mim essa ideia, né, o que eu vou fazer, né. Porque, por algum lado, e eu até conhecia alguns padres que sempre falavam que querem em missão, e eu sempre zombava deles, que eles só estão falando e não nunca vão, né, meus amigos, inclusive, né, por outro lado, e eu também tive dentro do meu coração essa vontade, e eu pensei, uma hora eu tenho que enfrentar essa questão. Ou vou esquecer que nunca vou falar que eu vou, mas, porque poderia aí que eu não fui, então não vou falar, né, ou então eu vou mesmo, né. E, quando bateu esses cinco anos mais ou menos, eu percebi, a saúde estava boa, a minha saúde estava boa, a minha família, os meus pais, irmãos, também tudo estava bem. Então, era um momento como se fosse certo, ou para dar esse passo, ou para esquecer de uma vez para sempre, né. Aí que, quando eu comecei a pensar que surge o Brasil, né, não sei bem porquê, eu, assim, considero que, quem sabe, talvez foi influência de um filme chamado Missão, com os atores conhecidos, entre eles o Roberto De Niro, que eu muito gosto dele, né, um ator muito famoso, né, um filme com músicas lindas, né, Ennio Morricone. Então, um filme que faz um impacto para aquele que o assiste, eu acho que muitas pessoas partilharam essa mesma experiência, mas eu, trabalhando na catequese também naquela época, numa das escolas, né, como catequista, tive necessidade de falar sobre as missões, e eu mostrei várias vezes esse filme a várias turmas. e eu acho que isso influenciou uma coisa na minha cabeça, mas, de repente, não foi nada disso, né, talvez o próprio Deus usou essa experiência para me mostrar, ó, é aqui que eu gostaria que você trabalhasse. Então, quando realmente chegou a metade desse quinto ano do sacerdote na Cacóvia, aí que eu fui atrás do bispo para pedir, né, que eu gostaria de ir e fazer uma parte da minha vida, eu falava que pelo menos vai ser cinco anos, que eu acho que vale a pena, se é menos não vale a pena, se vai ser mais eu não sei, mas cinco anos eu com certeza vou aguentar, né, sabendo como vai ser, né. Aí ele deixou e eu, obviamente, também inspirado pelo filme, eu pensava, vou para o Brasil para trabalhar nas Amazonas, né, Rio Grande, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, lá ir para o mato mesmo, né. Mas o bispo me falou assim, você escolheu o país, então eu vou escolher o lugar onde você vai, você vai para o Rio de Janeiro, porque meu conhecido amigo é o cardeal do Rio, que é o Diego Salles, né, e que ele já, em alguns momentos, perguntava, pedia a algum missionário que poderia vir para trabalhar. Então você vai para o Rio de Janeiro. Então eu falei, vou fazer com o quê, né, aí assim que eu cheguei para o Rio de Janeiro. Bom, perdão, mas o senhor falava português, os conhecia um pouco? Não, não, eu nem falava hoje. Chegou aqui. Quando eu cheguei, eu nem falava hoje. O bispo me falou assim, não, você pode ir lá melhorar que tem o inglês, que vai te servir no início, mas a língua você vai aprender lá no local, com o pessoal do local. E o senhor fala super bem. Quantos anos aqui? Uns 23. Uns 23 anos. O senhor fala super bem português. Muito obrigado. Tanto, sei que eu tenho sotaque, mas não me preocupo, mas isso é uma graça. Até aconteceu às vezes com essa história, que um dia já tive uma experiência diferente, né, chegou uma noiva com noivo para me pedir para que eu celebrasse o casamento deles. E eu nunca tive, eram paroquianos, mas nunca tive assim muita convivência com eles. E ela destacava muito, mas eu gostaria muito que o senhor celebrasse. Eu falei, olha, na nossa paróquia, trabalho eu e o diácono, então nós dividimos, eu não sei te dizer quem vai celebrar naquele dia, né, porque eu posso ser o diácono, né, para valorizar também o trabalho do diácono. Não, 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 mas eu gostaria muito que o senhor que celebrasse o meu casamento. Mas eu, curioso, perguntei, mas por que? Por que você gostaria que eu celebrasse o seu casamento? É porque eu adoro o seu sotaque. Que bonito! Que legal! Então, também aconteceu às vezes assim, né? E os primeiros dias aqui, Dom Tiago, aí o senhor aceitou, né, a proposta do bispo do senhor de vir para o Rio de Janeiro, foi acolhido aqui, e como foi assim esses primeiros anos aqui na Diocese, na Arquidiocese do Rio? Eu cheguei, foi final de julho, 20 de julho de 2020, e primeiras, primeiras semanas eu passei nas paróquias dos poloneses, que trabalhavam naquela época aqui no Rio de Janeiro, alguns dias numa paróquia, outros dias na outra, assim, fazendo meio que peregrinação, ficando um pouco, e no final, depois eu fui para a Ipanema, onde já foi para mim preparado lá no quarto, e eu ficaria na Ipanema durante próximos meses, exatamente aprendendo a língua e conhecendo um pouco, né, a realidade também do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, eu fiquei lá, tive essas aulas, outro dia contei, eram mais uns 40 aulas de português que eu tive, além disso, eu estudava sozinho, um pouco, assistia filmes com legendas em inglês, para tentar entender, e tudo mais, então, então, assim, nesses primeiros momentos, assim, aproveitei já um pouco da cidade, a realidade, claro, por um lado, conhecendo uma nova realidade, por outro, não conhecendo ainda nada, então, foi um momento, um pequeno desafio, como sempre, isso acontece, né, e quando passaram, mais ou menos, oito meses, aí, que eu já, já conversando com, com os amigos poloneses, eu falei, olha, estou aqui, um lugar maravilhoso, Ipanema, aqui, né, uma parroquia maravilhosa, acolhido, pelo senhor, Manoelzinho, né, um lugar muito, muito agradável, tudo mais, mas, eu não veio aqui, para o Brasil, para trabalhar na Ipanema, então, estou pronto para, claro, ainda, ainda vou ter dificuldades, com a língua, eu já estou pronto para, realmente, ir aonde tem, uma necessidade mesmo, né, de um trabalho, acima, alguém que possa, quer dizer, para assumir, algum trabalho, mais um desafio, né, aí, naquele momento, foi indicado, exatamente, para o Bangu, e comecei, trabalhar, em Bangu, Paróquia São Judas Tadeu, e, e, foram primeiros 12 anos, nesta paróquia. O senhor ficou 12 anos lá? 12 anos, sim. Nossa, que lindo, Dom, e, hoje, o senhor é bispo auxiliar do Rio, né, como a gente falou aqui, no início do programa, é, inclusive, o bispo referencial, dessa região, né, Episcopal de Santa Cruz, Santa Cruz de Campo Grande. Exatamente. Santa Cruz de Campo Grande. É, realmente, eu, naquela época, trabalhando no, no Vicareto Oeste, que ele começava, exatamente, lá na, na, pode-me dizer que Sulacap, ia até, até Santa Cruz, era o único Vicareto. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, essa região, onde hoje, também, eu sou bispo referencial, e, e, e foi uma, uma, uma experiência muito boa, né, gostei do povo, gosto do povo, dessa região, acho que, me, me dou bem, como, como, com aquelas, aquelas situações, né, que, 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 que aconteçam lá, ou seja, um povo fervoroso, mas também, lugares marcados com violência, pela violência, tudo mais, até graças a Deus, estou vivo, e, e não tenho, assim, problemas grandes, para visitar, para abraçar, o serviço aqui, que, claro, no dia a dia, ele surge. Como bispo auxiliar, o senhor tem essa missão de conhecer a região, né, a paróquia, também, ali, é, está ajudando os padres daquela região, dentro dos movimentos, das pastorais, esse é o trabalho do senhor, dentro desse vicariato. Claro, no dia a dia, quem, quem está trabalhando, assim, o vicariato, tomando conta, né, mais diretamente, são os vigários episcopais, né, o bispo referencial, é para, exatamente, dar o apoio ao vigário episcopal, às vezes, promover algumas questões, né, de ocesanas, dentro do vicariato, também, surgem, às vezes, necessidades de resolver algumas situações, então, nós, como bispos auxiliares, queremos, como se fosse tornar, a presença, do pastor, do Orani, de uma maneira mais próxima ainda, por mais que, ele é um pastor muito próximo, muito presente, mas, obviamente, o tamanho da diocese, né, dos desafios, situações, requer, né, a ajuda dos auxiliares, então, nós estamos, também, assim, abraçando, abraçando, esta nossa missão. O senhor pensou, em algum momento, da sua história vocacional, ser bispo? Não, 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 nunca tive, esse tipo de, de, pretensão, nunca, investi, nessa, nessa, possibilidade, em todos os sentidos, estou falando, né, sempre, sempre me realizava, e muito bem, como padre, a vida toda, como paroco, E sabemos disso, porque, quando o senhor saiu de lá, né, a gente recebia, aqui, o povo de Deus falando, enfim, chorando, com a sua partida, mas, também, alegre, com esse novo passo, que o senhor ia dar, né, mas, a gente via, a alegria dos paroquianos. sim, é, como, como eu falei, nas palavras, de, de agradecimento, resumindo, que, em certa maneira, encerrava, o, o dia, o momento, da minha, é, ordenação episcopal, é que, o padre, lapida, a comunidade, mas, a comunidade, também, lapida, o padre. Então, é, um trabalho, no qual, o padre, faz, tem tudo, para fazer, a comunidade, crescer, mas, também, acontece, a, vamos dizer, a direção, oposta, uma direção, reversa, falando melhor, onde, a comunidade, desafios, que ele apresenta, e tudo mais, também, fazem o padre crescer. Então, eu, partilhei, essa alegria, com, essas duas comunidades, onde eu trabalhei, exatamente, de maneira, dizendo, que, se não fossem vocês, provavelmente, eu não seria bispo, porque, se eu sou, alguém, hoje, que, a igreja, apontou, como um candidato, que, pode, assumir, essa, essa função, dentro da igreja, é, é, porque, eu tive vocês, na minha história. Então, no final das contas, entre aspas, a culpa de todo mundo. 23 anos de Rio de Janeiro, o senhor acha que, é, vai voltar um dia para a Polônia? Eu acho, quando é mérito, de repente, se eu voltar, e deixar a vontade, se, ainda, estiver vivo, naquele momento, quem sabe, não, até agora, vou dizer a verdade, né, quando o padre, quando eu tive mais liberdade, como padre, né, até, inclusive, para retornar para, para a Polônia, não, não tive esse, esse pensamento, claro, sempre tive essa possibilidade, mas, nunca tive esse pensamento, será que, que, a, não chegou a hora, para retornar, e tudo mais, né, e, eu sei que, até certo momento, quanto, realmente, no Rio, faltava o sacerdote, já há bom tempo, para cá, realmente, temos um número bom, mas, ainda, sempre, você percebe, que tem uma missão, ainda, tem algumas necessidades, então, eu, eu continuava, quando, me tornei bispo, eu já perdi essa, a minha, essa liberdade, esse direito, agora, até onde, onde, a igreja, precisa de mim, hoje, no Rio de Janeiro, e, vão continuar, até, até quando, for necessário. Ó, João Paulo II, quando teve aqui, só o João Paulo II falando, né, ele falou que o Papa era carioca, o senhor também, já se tornou carioca? É, sim, sim, eu falo isso, em alguns momentos, eu brinco falando, né, que, eu sou carioca, não de gema, mas de clara, da clara, né, porque carioca, verdadeiro, ele é da gema, eu sou da clara, da gema, não tenho como, né, e, e eu também, já, já falo Jesus, às vezes, né, todos juntos, né, então, eu tenho um sotaque polonês, carioca, então, acho que, com isso, posso dizer que, estou, estou, estou sendo, sendo carioca, já, do jeito como um gringo pode ser. D. Tiago, o senhor também tem programa aqui na rádio, né, o Encontro com os Bispos, né, cada dia um bispo auxiliar do Rio faz um programa aqui na rádio, D. Tiago tem também essa oportunidade e a gente vê, assim, o seu carinho, a sua atenção e dedicação com o programa, não é, sempre buscando fazer de forma diferente, enfim, que possa também atrair o ouvinte, isso é muito bacana, o senhor sempre está nesse movimento de querer fazer melhor, de atingir as pessoas de outras formas também, assim, eu posso dizer com o programa que o senhor realiza aqui, como também a adoção espiritual, né, que é um movimento criado pelo senhor, a gente também acompanha o senhor na consolação, né, com o pessoal acompanhando também, enfim, outros movimentos e pastorais que o senhor conduz, essa vontade de sempre querer fazer melhor, diferente, tudo isso, é, 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 para que o povo de Deus seja atingido da melhor forma possível, né, doutor? Sim, 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 eu penso que, que, é, acredito profundamente que é o próprio Deus que nos inspira para, para aquelas missões onde ele, ele, ele próprio quer nos mostrar que nós precisamos nos envolver, né, e, e, obviamente, além daquele trabalho comum que estamos tocando no dia a dia, surgem algumas situações, algumas lacunas onde precisamos também preencher com a presença do próprio Deus, né, usando o encontro das pessoas, trazendo também, às vezes, um novo olhar algumas questões, né, tudo isso para, por algum lado, o povo possa realmente conhecer melhor o próprio Deus, por outro lado, que ele possa, de uma maneira saudável, se envolver na relação com o próprio Deus, e, e, e tudo isso, é, também, eu não tenho dúvida, traz bom retorno para a vida da pessoa, se o ser humano, ele, ele tem a referência em o próprio Deus, naquilo que ele ensina, a vida dele, é, de alguém assim, ela ganha uma qualidade diferente, então, é, um modo de fazer o bem, conforme nosso Senhor nos, nos incentiva, então, eu procuro realmente, assim, às vezes, olhar um pouco diferente em algumas situações, e, se eu posso, assim, contar, o momento da, por exemplo, a adoção espiritual, o trabalho, né, que, que, aqui, desenvolvo na, na diocese, e hoje, até também, além, além da, 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 no sarquidiocese, né, surge meio assim, né, foi aí, no ano 2020, quando, talvez, o ouvinte se lembra, talvez, tá lembrando, né, o momento, quando, uma menina, descobriram, né, Uma menina que foi violentada pelo tio, ficou grávida e naquele momento começou a discussão o que fazer com esta situação. Obviamente, o pessoal da igreja, Movimentos Pro Vida, já se colocaram à disposição para dar apoio àquela menina, para a colega, outra menina que estava sendo gerada na barriga dessa jovem mãe. Os médicos falavam que, por enquanto, não tem nenhum perigo para a saúde dessa menina que pode levar essa gravidez ainda em diante para depois ver qual solução melhor vai se tomar, sempre tendo a saúde dessa jovem mãe como o primeiro mais importante valor para cuidar. Mas os prometos para o aborto, obviamente, não poderiam perder aquela oportunidade para impor que a lei permite, então temos que fazer. Saindo de qualquer bom senso. E eu lembro que levaram essa menina, que já foi uma vez violentada pelo tio, depois foi violentada por aqueles que queriam usar ela como instrumento para promover as suas ideias, e aí realizaram aquele aborto matando a filha dela. E eu lembro como todo mundo ficou mexido naquele momento, como as pessoas comentavam e tudo mais. Só que quando passou uma semana, duas, já ninguém mais lembrou dessa questão. Ninguém mais falava, ah, já se falavam outras coisas, bobagens e tudo mais, como se fossem aconteceu, passou, acabou, já não existe mais a questão do provida, da defesa da vida, e por outro lado, como se fossem movimentos para o aborto surgirem e sumirem. Isso me incomodou particularmente, pensei, isso não pode ficar assim, que só vamos lamentar quando surge uma coisa assim e, além disso, não fazer nada. Aí eu lembrei exatamente da adoção espiritual, uma experiência que eu conheci já na Polônia, e que, chegando para o Brasil também, promovindo a minha primeira paróquia, a Nossa Vida Estadeu, eu lembrei deste propósito e apresentei para o nosso cardeal, para os bispos, na reunião, se esta proposta da adoção espiritual não poderia se tornar um gesto concreto no final da Semana da Vida, lá no 2020, dentro daquele contexto da pandemia, no início ainda da pandemia. Então, eu apresentei os benefícios e tudo mais, e todos falavam que realmente é uma boa ideia, pode acontecer, assumindo isso para mim como um trabalho que eu vou abraçar. E, assim, no dia 7 de outubro de 2020, aí oficialmente na Rádio Catedral, fazendo a oração do texto, é que lançamos a ideia da adoção espiritual, e depois o cardeal também, numa das missas, no dia seguinte, falou exatamente sobre este propósito. E quem não conhece, trata-se de cuidar espiritualmente uma criança que só Deus conhece, em algum lugar do mundo, nós não precisamos saber onde ela está, mas que ela, como Deus sabe, corre o perigo de ser abortada, porque é uma criança não esperada, não desejada, não planejada. E nós, na proposta da adoção espiritual, queremos ser mais pais espirituais para crianças assim, cuidando delas diariamente, com uma breve oração, que é um desenho de texto, e uma oração particular, né? Desta maneira, pedindo a Deus uma graça extraordinária para com esta criança, que ela possa vir e encontrar o amor, ou dos próprios pais, ou então de uma família adotiva. E, assim, se cuida dessa criança, mas também, além da mãe dela, também lembramos das mães, não julgarmos, não falamos o que elas deveriam saber, rezarmos para que elas tomem única boa decisão que nós consideramos, dizer que se, esta vida, por mais que depois vão tomar decisão, eu não tenho condição dar o futuro para esta criança, eu vou entregar a era para uma adoção legal, né? Mas que não vou tirar a vida do meu próprio filho. E, assim, começamos a se promover, e eu falo um olhar diferente, sim, porque é uma iniciativa que, em primeiro, em primeira vista, ela é, ou na primeira vista, ela, logo, é uma iniciativa a favor da vida. Não é uma iniciativa contra a aborto. Tantas vezes, aqueles que promovem, né, eles incentivam muitos que começam o debate, você está a favor do aborto, está contra o aborto. Aqui, na adoção espiritual, nós tratamos das pessoas, não do aborto, das pessoas. Queremos que esta criança viva, porque se já está neste mundo, é porque a vontade de Deus é ter ela aqui, ela vem com todas as bênçãos, graças que Deus dá à humanidade, através de cada pessoa que nasce neste mundo. E nós estamos a favor da vida da mulher, sabendo que aborto praticado, ele marca a vida de uma mulher até o final. E a própria ciência fala, claramente, das consequências físicas, né, muitas vezes, do aborto, inclusive, até o perigo da morte, né, além da possibilidade até de pessoa se tornar, depois, infértil, né, e muitas consequências psicológicas e espirituais. Então, nós queremos defender as mulheres, exatamente pedindo a graça também para elas que encontrei realmente força dentro de si e apoio dos outros para dizer que sim a esta vida. Muitos já aderiram à adoção espiritual? Acho que já são milhares, graças a Deus. Eu falo no Brasil inteiro, com muitas, assim, iniciativas na própria diocese, aqui na diocese, chutando, eu acho que já vai ser mais de 70, 80 mil, com certeza, mas para o Brasil, muito mais, né. Por exemplo, o Instituto Resset, que eu tive um pouco de visitar para convidar também eles a esta oração, todo dia realiza o momento da adoção espiritual com entre 120 e 160 mil pessoas. Todo dia, todo dia, esta multidão reza na intenção dos seus filhos espirituais. Também outras pessoas conhecendo através da Canção Nova, também essa proposta. Outro dia, ouvimos exatamente até um testemunho que veio à TV Canção Nova. Eles lá apresentaram esse testemunho e nós, assim, alguém achou, escutou e depois até republicou, né, de uma mulher que fala sobre a experiência dela exatamente de aborto, pela qual passou e que já se confessou várias vezes e a ferida nunca fechava. E um dia, através da adoção, através da Canção Nova, né, na TV, vendo lá promover, promovendo essa adoção espiritual, ela abraçou essa proposta e lá fala pela primeira vez, ela sente desde o momento de aborto paz no coração, grande, grande, assim, alegria de poder fazer uma coisa em favor de uma criança inocente ameaçada pelo aborto e dando força para uma mulher que está naquela situação na qual ela se encontrava anos atrás e, não tendo o apoio, tomou uma decisão que até hoje se repete. e essa experiência traz para ela uma grande, grande cura interior e ela agradecia por isso. Então tem essas e várias outras, também, outros testemunhos, né, que mostram que é um trabalho muito, muito positivo, muito bom. Quem está nos ouvindo agora e quer saber mais sobre o projeto, onde que pode encontrar informações? Mais fácil é procurando o nosso portal adoçãoespiritualrio.org.br Adoção, sentiu, sem cedilha. adoçãoespiritualrio.org.br E lá tem, lá logo abre, como se fosse lista, dos links e tem o site, tem Instagram, Facebook, tem WhatsApp, tem também acesso aos aplicativos, que são assistentes virtuais da adoção espiritual, ajuda exatamente nessa oração diária, tem lá um jeito como marcar notificação todo dia, vai nos lembrar exatamente da adoção espiritual e todo dia temos uma mensagem simbólica, a mensagem do nosso filho espiritual que fala ou sobre um momento, né, certo momento no desenvolvimento dele, né, o que hoje está se desenvolvendo, qual é a ordem, o que primeiro, o que depois. Uma coisa muito boa, porque melhora também a consciência das pessoas sobre o desenvolvimento da vida humana e também algumas palavras de incentivo, carinho para fortalecer também essa união espiritual entre mãe, pai espiritual e seu filho e também espiritual. Dom, muito obrigada. Passou super rapidinho, está vendo o programa? É verdade. É, muito rapidinho. A gente teria com certeza aqui mais para conversar sobre a história também vocacional do Senhor, mas certamente não vai faltar oportunidade para isso. Quero muito agradecer ao Senhor a sua presença aqui e também pelo seu sim, né, sim na sua vocação, no chamado que Deus o fez. A alegria de ter aqui também na nossa arquidiocese e tanto bem que o Senhor faz aqui, também trabalhando na Rádio Catandral, nos ajudando. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre mim, eu não agradeço porque não gosto tanto. Obrigado. Mas eu sei que às vezes é bom partilhar, até que às vezes algumas ideias podem inspirar, então muito obrigado por me dar essa oportunidade, né, e claro, desejo para que todos procurando a Rádio Catedral possam encontrar cada dia alguma coisa que realmente possa fazer todos nós crescermos espiritualmente e também humanamente. Amém. E que bom Deus abençoe toda a equipe aqui que está trabalhando com sua pessoa e outros colaboradores. Amém. E dá a benção para a gente, Dom, então para todos os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando também pelo YouTube, dá a sua benção para a gente poder encerrar esse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez obrigada. Obrigada você também aí na sintonia da Rádio Catedral conosco, lembrando que esse programa também está no YouTube. Você pode conferir no nosso canal, tá bom? E rever essa entrevista. A gente vai ficando por aqui e até o próximo domingo, se Deus quiser.